Aí! Agressiva sedutora! Hoje eu vou mandar pra tu mulher! Agrídia a chereca Na ponta do meu peru Aí vem! Agredia a chereca Na ponta do meu peru Vai! Agrídia a chereca Na ponta do meu peru Ai! Vem! 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 Agrede a chareca na ponta do meu piu Avisei você doutora, hoje eu vou mandar pra tu more Agrede a chareca na ponta do meu piu Agrede a chareca na ponta do meu piu Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Tô traindo, as velhas conhecerem sofrido Ela vai, tô traindo, isso é solto Tá pega firme, quebra cama, por essa aquela gama Arruma confusão na rua e a nossa ganha fama E segunda a segunda, tô com a alma diferente E segunda a segunda, tô com a alma diferente Ela está para a porrada, por causa do dia Avisei você doutora, hoje eu vou mandar pra tu more Agrede a chareca na ponta do meu piu Agrede a chareca na ponta do meu piu Agrede a chareca na ponta do meu piu E ae, DJ Guina, fala com o trem, fala Agrede a chareca na ponta do meu piu Agrede a chareca na ponta do meu piu A grita a xereca na ponta do meu peru Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai, vou traindo, as velhas são conhecidas, eu sou pedra Ela vai, vou traindo, isso é solta, eu vou ter em mim Tá, pega firme, quebra a cama, por essa aquela gama Arruma confusão na rua e a nossa ganha fama E segunda a segunda, tô com a alma diferente E segunda a segunda, tô com a alma diferente Ela está para a porrada, por causa do DEM Ela está para a porrada, por causa do DEM Ela está para a porrada, por causa do DEM Ela está para a porrada, por causa do DEM Abres, abres, tem você, doutora, hoje eu vou botar o ponto, mulher A gris, a chaleca, a ponta do meu peru A gris, a chaleca, a ponta do meu peru A gris, a chaleca, a ponta do meu peru E aí, DJ Guina Fala com o trem, fala Fala, 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 Fala Obrigado.